...dela. Então, a glória da 31, durante 144 mil anos, é o primeiro múltiplo da vida da 31, durante 144 mil anos. E as eras são sempre... a segunda era, dois terços da primeira, e assim sucessivamente, o momento com essa liberação, que vai diminuindo, para chegar naquele total de 4 anos, 321. A 32ª, a 2ª era, é a era do ferro, a 2ª era do prato. Só que equivale a 1.196.000 anos, 108 mil de aurora, 108 mil de percursos e 1.080.000, uma parte principal da era. A 3ª, de lábio da Iuka, são 864 mil anos, 72 mil de aurora, 72 mil de percursos e 720 mil da parte principal dela. E a Kali Iuka, que é a era na qual nós somos vivendo atualmente, segundo a visão deles, dura 432 mil anos, 36 mil de aurora, 36 mil de percursos e 360 mil da parte principal da era. A que é essa aí? Desculpe? Corre, a sombra do infernal? O que é o que é o que é o infernal? Cobre o seu amigo. Cobre. Eu vou te dar essa informação, sai, tira que a sombra do meu nome, tá aí? O que é a última vez, o inferno? A última vez, o inferno? A última vez, é ouro? É ouro, cobre e bronze, o inferno. Agora, então, o que acontece? É... Aí, duas intervenções, em cima dessa vontade de uma autodoxy, disseram, não, é assim, não é o pedra mesmo, 422 mil de percursos e 220 mil. Porque se for isso, vocês imaginem a Cariúva tendo 432 mil anos de torcida e nós estarmos aqui no meio dela, a gente pensando em termos mil anos 2000 que é uma área geológica, a gente estaria mantendo um tempo de presidência do meio climático ao ponto do sol, a minha postelação anterior, para a Nomenade, nós temos aí centenas e centenas de milhares de anos de decadência. Então, o padrão do senhor Nomenade, que é aquele que você já ofereceu, o autor aqui é o Brasil de História, ele disse, não, a gente não pode ver, isso não é um medalheta, esses 4.320.000 anos. Ele encurtou, ao mínimo, esses círculos. Então, ele disse, a gente tem que dividir isso por 360, que é a tradução de um ano dos deuses. Então, na verdade, as eras seriam muito menores, até com a maior, teria, na verdade, um tempo total de 12.000 anos. Caiu um número mais razoável para nós, que pensamos em termos de 25.000, 26.000 para uma era inteira, para a combinação de um ano inteiro de astrologia. Aí, eles fazem a mesma divisão, né? São 4.900 anos para Satya e Uber, Satya e Uber é a mesma coisa. Um dos deuses inteiro, um dos deuses inteiro. É a verdade. 4.800, 400 de aurora, 400 de percústico. E eles aqui, como o Silvio, ele já situou isso no tempo, na nossa contagem de termos. E aquela lágrima, a gente não pode imaginar 4.000, 300 de percústico, o que que acontecia, onde é que estava no sistema solar? Então, ele situa, mais ou menos, no torno de 11.000 antes de Cristo, a era orária. E assim, sucessivamente, a gente vai chegando na treta com 3.600, 300 para cada lado, a hora do precústico, 6.000 antes de Cristo agora, 3.000 antes de Cristo, a era da época, 3.300, ou seja, 3.401, o final da 1991. Então, aqui ele fez uma contagem interessante, porque nós chegamos na Caliúga, por volta do ano 400 da era comum, se chamar da era cristã. Quer dizer, uma coisa que está muito mais dentro da nossa contagem da história. Desculpa, a gente entrou na Caliúga por volta de 700 antes de Cristo? Antes de Cristo, é. E ela terminaria em 329, depois de Cristo. 700 antes de Cristo, né? Exatamente. 700 antes de Cristo. Seria a hora, né? Ela plena em 600 antes de Cristo. E ela tentando sair, por exemplo, na visão deles, nós estaríamos já voltando para uma satriúga, para era de ouro. Para era de ouro, né? E aí o que é interessante, que uma é a visão mais extrema, mais longa, e a outra é a visão mais curta, Eu, nas minhas pesquisas, prefiro a visão de que o país nem vai nos 4.320.000 e nem nos 12.000, entre os 5.10.000. É uma contagem intermediária que divide 4.320.000 por 72.000. 72 é um número muito importante em todas as tradições. Mas quem estuda o corpo disso vai saber. Em tese, 72 é o número de pulsações médios do nosso coração, por minuto. Seu irmão médio, o coração deveria bater 72 anos, 72 pulsações por minuto. 72 também é o número da presenção dos hipnósticos. Ou seja, a cada 72 anos, o sol está um grau para trás do que ele estava no dia 21 de março, 72 anos antes. É um número que está dentro de todas as tradições esotéricas, tem uma importância muito grande. Então faz um grande sentido dividir essa plantagem por 72. E aí, a gente chega num outro ciclo, que nem é tão curtinho quanto esse livro que é de 10, 18, 18 anos. Nem é tão louco quanto esse ortodoxo, que é de 4.320.000. A gente chega em ciclos de 60.000 anos. 60.000 anos. Ele tem uma contagem quebrada, que eu fiz ali em parênteses, lá embaixo da escuta de um ótima extra, que na verdade a gente dividiu por 71 vidros no 42. Essas são pessoas que a gente precisa levar em conta aqui agora. Então, aí a gente tem uma contagem bem interessante das yugas. A Krita Yuga com 24.000 anos, tendo 2.000 e agora 2.000 de percurso. A Krita Yuga com 18.000 anos, vocês vêem que cada uma vai tendo um sexto a menos que a outra. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. É a pior de todas. A nossa percepção. A outra eu acho muito curtinha. A do Silvio Guedes, ela é muito curta. Eu acho que essas eras, né? Não, me faz mais sentido. Ela faz mais sentido. E esse é o autor... Pode entrar. Obrigado. Esse autor que fez essa visão, é um autor que eu escrito muito em uma francesa, chamado Amanda Nehru, que é o maior especialista na cultura védica, e na cultura pré-védica inclusive, do mundo. Ele mora há anos na Índia. Ele estuda isso profundamente. Ele trabalha para o mesmo hoje em dia, sempre ele não está viva, não sei. E... é um dos maiores conhecedores dessa cultura. E da cultura dra-vídica, que era a cultura anterior à cultura védica, antes do povo ariano chegar à península, à península do ano, milhares e milhares de anos atrás, que eram os shivaísticos. Existe uma mistura histórica aí, para chegar no povo aquele continente italiano, onde, antes de ir anteriormente, você tinha os trajetivos, os trajetivos, os servos shivaísticos eram completamente desapegados de tudo, você ainda encontra hoje em dia na Índia esses... esses saturnos... shivaísticos. E eles andam luz, não uso roupa nenhuma, o geral tem um pouco verde e cinza. É a visão completa do sapeno, né? Shiva era uma mitologia, era um biógrafo, aquele que é de volta das montanhas de uma medidade, esquecer da vida de baixo, ficava lá meses e meses e meses. A própria história da criação do Bíblio de Ganesha, o Deus Elefante da Índia, vem porque a mulher de Shiva ficava preocupada, porque ela ficava meses a absorção de casa, que Shiva sumia, porque não voltava mais. Então ela criou do barro um serzinho, que é o doutor, como é, o filho, que é o doutor, um filho que coloca uma porta na casa dela, coloca uma porta na casa dela. E um dia Shiva chegou de uma dessas meditações, de meses ou anos, nas montanhas, e aquele serzinho baú, a entrada dele, falou que não conheço, você não pode entrar aqui. E Shiva, no acesso grave, ele pegou a espada e cortou a cabeça do menino. E quando a mulher dele ficou aqui, ele ficou organizada e falou, você, ele matou o meu filho. Então ele procurou um serro na casa dele, e disse, procure o primeiro serzinho que você encontrar, coloca o caminho, traga a cabeça dele para o menino. E o serzinho que ele encontrou era um elefante. Ele trouxe a cabeça dele e colocou a cabeça dele e o adotou como filho. Então Ganesha, na verdade, foi gerado apenas pela mulher de Shiva, mas foi perfilado pelos dois como filho. Então ele é considerado como filho de Shiva, é a melhor coisa da sabedoria, é conhecimento, que ele é barrigido, que ele come a ajudar os obstáculos que estão na nossa frente da vida, e assim por diante. Então, só para nós vamos explicar a questão do Eduardo Daniel. Então, a localização dele, dentro dessa contagem, é muito interessante, porque nós tivemos a Crita Yuga por volta de 58 mil a.C. Chegamos na Crita Yuga por volta de 33 mil a.C. A Vapara Yuga por volta de 15 mil a.C. E a Kabi Yuga por volta de 3600. Mais ou menos, é um doze águas da contagem do Sirico Pesco, que coloca aqui o ministro Amara Yuga, da Humbera e da primeira língua dele, desde o início do Sirico Pompé. Essa contagem faz muito sentido, e vocês vão perceber isso no próximo, na próxima transferência, porque bate muito com a contagem que a gente tem na astrologia. Então, perceba o seguinte, a aurora da Kabi Yuga, 3600, o início, 3600, o meio dela,